Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje vamos fazer deliciosos enroladinhos de salsicha, muito rápido, fácil e econômico. Nós vamos precisar de 120 ml de leite, 10 ou 100 ml de água, desculpa, 60 ml de óleo, uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de açúcar, fermento em pó biológico para pão, tá bom? Aqui eu tenho 850 gramas de farinha de trigo, mas vamos usar o quanto baixe. E aqui salsichas, tanto cortadas ao meio, que serão maiores, como em 3, que serão para festas, tá bom? Vamos começar misturando os ingredientes, menos a farinha, que farinha sempre aos poucos. Uma receita muito fácil e muito gostosa. Leite, água, óleo, vocês estão vendo? O sal, o açúcar e todo o fermento. Essa receita é muito rápida, pessoal. Para vendas, para o lanchinho da tarde, das crianças, farinha, sempre aos poucos. Quando ela começa a ficar mais pesada para você conseguir mexer com as mãos, já é hora de despejar na bancada. Vou limpar a bancada, tirar as coisas dela e já já eu volto. Então, meus amores, agora vamos derrubar a massa na bancada, tá bom? Aqui vou colocar a farinha na bancada, para que ela não grude. A massinha de enroladinho, apesar de ser pão, ela não precisa descansar, tá bom? Não precisa. Pronto, vamos amassando. Ela tem que ficar uma massa homogênea e boa para trabalhar. Vocês vão precisar de um rolo para abrir a massa e uma faca para cortar a massa em tiras. E vocês vão vendo, passo a passo. Massa é sempre bom, pessoal. Tá colocando farinha aos poucos. Não se pode derrubar toda a farinha de uma única vez. Porque você pode estragar sua receita. Ela ainda pede farinha, ó. Mas a massa de enroladinho não é para ficar amassadora. Se ela continuar grudando nas mãos, bem pouquinho, não tem problema. Não assim. A massa do roladinho é bom fazer para festa, para o que seja, para o que for. Porque não necessita aguardar aquelas 30 minutos iniciais, depois mais 40 minutos do pão. Convencional. Aqui. Preciso só um punhadinho de farinha. E a massa já estará pronta. Aqui, ó. Tem que ficar a massa lisa. Não tem problema, ela tá assim, ó. Ela ainda gruda bem pouquinho nas mãos, mas não tem problema. Porque quando a gente for enrolar com um rolo, ela vai precisar de farinha para não grudar no rolo, né? Sempre colocando farinha na bancada. Pessoal, eu sempre divido a massa em duas. Porque a minha bancada é estreita. Mas caso você tenha uma bancada boa, não tem problema. Vou reservar outro pedaço de massa. E vou enrolar esse aqui com um rolo. O meu rolo. Ó. Ó. Pronto. Agora vamos cortar em tiras. Ó. Muito simples, muito rápido. Aí ficou uma delícia, pessoal. Aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouco. A primeira massa nunca fica tão bonita. Você sempre pode usar um jeito. Aqui. Vou fazer com uma. Que é normalzinha de festa. Tá bom? Nós vamos enrolando. E já está pronta. Vou terminar as outras, pessoal. Já já eu volto. Então, pessoal. Esse aqui foi o rendimento do nosso enroladinho. O que vamos fazer agora? Passar gema. Antes que pergunte, não vai ovo na massa, tá bom? Se quiserem depois colocar gema, pode colocar orégano, queijo ralado. Outras opções de recheio, pode ser presunto, presunto com queijo, apenas queijo. Há uma infinidade de recheios que pode se fazer com essa massa. E o forno já está pré-aquecido, vai ficar no forno durante mais ou menos 30 minutos. E assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. E assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Muito rápido, fácil, prático e fora que está uma delícia. Façam vocês também, vocês vão adorar, tenho certeza. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima.